5 mais 0 é igual a 5 5 mais 1 é igual a 6 5 mais 2 é igual a 7 5 mais 3 é igual a 8 5 mais 4 é igual a 9 5 mais 5 é igual a 10 5 mais 6 é igual a 11 5 mais 7 é igual a 12 5 mais 8 é igual a 13 5 mais 9 é igual a 14